Que episódio foda, foi esse episódio 6 de Bleach, pelo amor de Deus, e eu finalmente consegui colocar em Dito Yamamoto. Meu Deus do céu, o que você fez, meu filho? O cara roubou a cena de destaque total pro capitão dos capitães. É tão brabo que fez todo o CDT sentir a sua presença e quão irritado e pé da vida ele tava com toda aquela situação. Ele falou, hoje eu vou comer um... Que luta bonita dele contra o Rei Quincy. Rei Quincy entre aspas, né? Que era um do... Nossa, caralho. Era um dos vassalos que tava se passando pelo Rei Quincy. O Itchigo, tadinho, continua preso. Aquela prisão indestrutível lá na garganta. Que anime bom, velho. Puta. Que o Zaraki fez, já mandou três subordinados do Rei Quincy pra vala. Ela fatiou. Vamos aí, viu, pai? Que já que eu volto pra fazer um vídeo só seu, tamo junto. Que luta bem coreografada, que isso. Estúdio Pierrot mostrando que, ó, outro patamar. Enquanto o capitão Yamamoto lutava com o Rei Quincy falso, o Rei Quincy verdadeiro teve a ousadia, a pachorra de ir lá falar com o Aizen pra ele ser um de seus subordinados. Rei Quincy falou pro Aizen, e aí, cara, a gente tem o mesmo objetivo. Vem trabalhar pra mim. Vem. O Aizen responde. Vai tomar no seu... Ainda falou assim, menor, se tu ficar aqui mais um tempo, cê vai cair na minha hipnose, maluco. Como ousa falar assim com o vilão dos vilões? O Rei aqui sou eu. Hashtag Aizen é maior que Rei Quincy. O episódio, né, acaba com os bonzinhos se ferrando e uma pessoa sendo fatiada, né? Posso deixar de falar desse arrombado. Como sempre mostrando que a inteligência se sobressai à força se usada da maneira correta. Um excelente estrategista. Hashtag Aizen é maior.